A noite ela chorou, chorou a noite toda Chorou por tudo aquilo que sonhou Por todas as coisas que ela chorou Ela viu tudo se esparir Ela viu tudo se esparir A noite ela chorou, chorou a noite toda Chorou por tudo aquilo que sonhou Por todas as coisas que ela chorou Ela viu tudo se esparir Eu fui o esconder por entre os dedos Ela não usava sozinha aquela doente Outras pessoas também choravam Ela não usava sozinha Ela não usava sozinha Ela não usava sozinha naquela noite Outras pessoas também choravam A mesma dor Ela não usava sozinha Ela não usava sozinha Ela não usava sozinha